Fala aí cogumelos, tudo beleza aqui? Fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago pra vocês mais vídeo do game Dragon Ball Z Kakarot, jogo aí né, do Playstation 4 que tem também pro Xbox One e pro PC E pessoal, o Goku até venceu o Capitão Ginyu, mas agora ele tá super ferido, ele tá na nave do Frieza, o Vegeta ele tá se preparando também Agora eu vou utilizar aqui o Gohan e o Kuririn pra ir atrás do grande patriarca né, e descobrir como utilizar as esferas do dragão nesse lugar antes que seja tarde demais Se você está gostando aí dessa série, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha para ajudar o canal, tá? Seu like é muito importante, deixa o likezinho, bater os 1500 likes é nóis E se você ainda não é inscrito no canal, cara, se inscreva ali embaixo e clique no sininho pra ativar as notificações Assim você fica sabendo dos novos vídeos do canal e se torna mais um cogumelo, mais um membro dessa nossa comunidade linda, maravilhosa E aí? Eu vou te ensinar a uma forma de se ensinar. Eu não sei se ensinar a uma coisa de se ensinar. Não sei se ensinar. Eu acho que não é possível. Eu vou te ensinar. Eu sou o meu filho de sua mãe. Eu vou te ensinar aqui. Então, é que... A pessoa é de vergonha. Você está de descanso. Você estava falando sobre isso, né? Sim! Mas eu acho que você está dormindo. Ok! Eu vou voltar para você. Chegou! Você está dormindo. Eu estou dormindo. Você estava lutando. Eu estava olhando. Mas, isso é o vencedor. Você está se divertindo. Eu não souberto. Eu vou levar para ele. Eu não consigo. Eu vou levar para ele. Eu vou levar para ele. Ok. Eu não souberto. Eu não sei. Eu não me lembro de vergonha. Sim! Um? N... O que é que está chegando aqui? É... 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 F... 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 Mada... Talapurt-poppolunga... Co ! Milióis flage Enviois! Que República é立t. F... Antimento... Me Cut Alors... Me... Se movimiento voa! Toque..... Drogon Balls 7 pontos, por favor. Vamos, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Não tem nenhum com DG. Esse quebrão é o que você falou de DG. Você não tem nenhum de quebrou! Esses quebrou eu! A segunda missão foi feita! Agora, eu vou te dar o último missão! Eu, eu não paro de Deus. Com, se ama é tudo, não é possível, Pico. Você pode chamar a essaiteira, então... Do, de qualquer etapa. Vou, por aqui virar? O, não é? Que? O que é isso? O que é isso? Você, você também fez isso, Begêta! Não, não, não! Você é loucura! Você não tinha que fazer isso, eu não tinha que fazer isso! Espere! Eu tenho que ter uma missão de três. Eu tenho que ter uma missão de uma missão. B...Baca! Sabele-na! Eu falei para ele que estava tranquilo. Então, eu vou fazer isso para você, e o Freezer está até aqui! O terceiro. O último deseo ainda é? Então, isso vai ser destruído. De de, você vai ter o deseo. O que é isso? Ah! Ah! É? Ah... Ah... F... Friza! Você conseguiu. Eu vim para o meu caminho de novo. Eu consegui, derrubar-se. Não há a resposta de Ginyu-Toku-Sentai. Você que se matou? A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca, bota animação nisso Mas muito legal Eu não lembrava desses detalhes do anime Os caras fizeram tudo muito bem E agora vamos ter que segurar O Vegeta no Freeza Porque derrotar ele Nem ferrando Ele dá muito dano Não, não Vai, manda um galico Isso O cara é um monstro Calma Isso, Vegeta Compra tempo Boa Como? Ahá, impacto meteoro Eu consigo usar de novo Vegeta Vai, Vegeta Isso Aguentamos esse primeiro assalto Agora Bem, eu estava muito frio. Mas, eu estava maluco. Eu estava apenas com dor. T... Tio... Eu estava pensando em um pouco mais frio. A grande dor que ficou mais brava. Então, a frieza está se movendo. Você está me sentindo? Eu estou sentindo um somente... Eu... eu estou com você. É um Namek-Ceis? Que... 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 A... E... Que... Muito々… Que... wären Bodizoso. Ele estará fat pokeando al gia las althoughs. Eu... E quito quando eles metallic as as ditoralinas se me deixei. Eu acho que ela será nena... Dois galera... Não sei se quente fazer nada... divisão Works... Sabe... Eu... Dei ser um homem como uma voz... Se ele se tornarem sem se torna, você pode ser vencedor. O quê? Se você se torna novamente a Deus de quem mais está claro, você não se torna o poder de Friza? Fazia. Eu tive que ser vencedor para Friza, mas ele... Sua força... Agora, não é o que fazer agora. Por isso, eu não tenho medo de me despedirar. Me despedirar. Assim, você pode ter o seu poder. O que? Você? E você? Não há tempo! Eu vou morrer no momento! Eu vou te dar um corpo para o meu corpo! Me preocupa, Zinca-kun! Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eu vou te matar a Frieza! Eu vou te dar! Não há nem a dizer para você. Mas... mas... como é que isso? O que é que você pode acreditar? Isso é o que é que você pode dizer? Agora vamos, Gohan! As habilidades do Piccolo Se tiver qualquer coisa pra upar já vale Tá, dá pra upar o Massenkossapo Que é a habilidade que eu mais gosto Vamos upando isso aqui, velho Isso aqui é muito útil Porque eu não sei qual vai ser a força da batalha que ele vai enfrentar Então quanto mais vantagem eu puder ter, né? Melhor Dá pra ver que cada personagem vai usando um tipo de moeda corrente diferente, né? Ah, eu precisaria dar esse super ataque aí primeiro Lampejo demoníaco Aqui Isso Aumenta o combo Agora eu posso dar mais porrada, pessoal Onda explosiva E onda rápida Isso aí Acho que assim tá bom, né? Não vou abusar da sorte Vamos nessa Eu vou te encontrar a Frieza Frieza-sama Tá lá no fundo Ah, aparece o Sol Mas não é o Sol, eu acho, né? Tem até umas bases do Frieza por aí Mas agora tá na hora de mostrar o poder dos Namekuseidin Você tá ferradinho, Frieza-zim E aí 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 Begita, agora! Pegue-se! Tudo bem. Eu não estou morto. Eu vou te dar certo. O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo, Begita? Por que aquele Namec星人 que você tem que ter essa habilidade, por que você está fazendo isso? Eu não sabia nada. O que você conhecia? Se você conhecia, o悟空 também conseguiu me dar uma vez. Você está me emocionando, Dende. Obrigado. Obrigado! Se você puder me dar o seu sangue, se você virou o seu sangue. Ok, só que você puder me dar uma vez. O que é isso? O que é isso? Vamos ver o confronto agora Bunkai Shire Você não é o bastante para mim, Frieza Não nessa forma, né? Se for nas outras, beleza, não é nessa aqui não Ih, meu Deus Ui Bunkai Ah, Hisutsu Mizubushi Vamos Eu preciso Quebrar essa defesa Ah, droga Agora Onda de que rápida Ihu Agora alguém está apanhando, hein? Nossa Ah, é? Não adianta Eu sei como defender Ah, ai, 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 ai Assim você mata o papai Tem 100 mil de HP ainda Esse cara é um monstro Bakemonda Que isso que ele mandou? Cuidado Desgraçado Eu não consegui pegar ele No ato Calma Fica aí Fui Chikaru Motomoto Chikaru Ah, é um ataque dele isso aí A chifrada Maldito João Chifrada Parou Dinei Mudacei Agora vai 60 mil só Dá pra limpar Segura E manda as porradas Na cara dele não foi suficiente, velho Imagina eu tomar isso na cara Bom, toma um soco desses caras Eu morro, né? Meu poder de luta é menos cinto O que é isso? Explosão do sol O cara deu um sunblast ali Animal Animal, vegetal, mineral Oh Fica-laba Isso для deus Dois Supado Filipe Filipe Não, 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 não. Céu também, eu vou passar pelo meu amor de medo! Determinado? Não vou passar forever! O que eu não fiz? Quero que eu fossem ainda aqueles que ele de repente retornou seu poder! E ela me deixou mais duas vezes. Nó... Nó que foi?! Ah! Ah! Es... S... Es... Ato 2回... Meus 16, hein? Igual assim, bom! O que eu vou fazer isso? Você está lá. É a primeira vez que você está... Vídeo, eu também... Quê! Deveu! Você está dizendo um brilhão! É isso aí, gente! Por isso, eu vou fazer isso aqui! Agora! É? Foo... Estou esperando, né? Vamos lá para a segunda temporada. V... Vá... 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 Cara, essa transformação é muito feia. Muito... Feia! Ai, errou. Porta do Tautir, ele está rindo de mim! Que loucura! Tu tem tempo para rir, tem tempo para apanhar também, velho. Ai, ai! Vamos! Vai! Vai! Cuidado! Mas sem cor agora! Como eu te ensinei! Cozou! Falta muito HP ainda... Para o dano que ele causa... É muito pouco! Ui! 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 Nossa! O cara me deu 30 mil por hit! Não dá nem graça nele! Cuidado! Banca aí! Boa Gohan bate nele! Quebrou a defesa! Solta aqui! Nossa! Aí foi lindo! Aí foi bonito! Sério! Sério! Palmas para mim, cara! Palmas para mim! Palmas para mim! E aí Todos eles acabam de acabar com o que é simples. Antes de matar, eu vou dar mais um pouco mais de medo. Vamos dar um poder de acabar com o que eu vou fazer. Agora, vamos lá! Vamos lá! Hum! So...それで... ...いいんだ... Go... Gohan! ...この場を離れるんだ! H...はい! N... ...nani... ...この俺は... ...naoせんだと... ...お前も... ...僕の仲間をたくさん殺した... ...そ、そんな奴は... ...直せない! N... ...なんだと... ...僕は... ...あの人を助けてくる! ...大丈夫ですか? ... ...すまない... ...助かった... ...クリリンさん... ...どうしてベジータを... ...サイヤ人は死にかけてから復活すると強くなるのは... ...お前も知ってるだろ? ...だからあいつ... ...わざと半殺しの目に... ...そ、そうだったんですか... ...デンデ... ...気持ちはわかるけど... ...今はベジータもいなきゃ... ...どうしようもないんだ! ...でも... ... ...直してやってくれ... ...今の俺には... ...フリーザは倒せん... ... ... ...な、なんだ... ...フリーザか! ... ...変身が完了したんだ... ...デンデ、お願い! ...ベジータを直してやって! ... 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 Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Fim de novo. Eu tenho sido um super saiyah. Eu tenho sido um aparelho. A minha visão é para ver. É isso que você quer fazer o que está o Heiza? Estou pequena, e você precisa de energia... Que é uma ideia de que você faz dizer o que faz o mesmo que tu faz o mesmo... A gente nunca fez isso enquanto eu tenho certeza. Eu prometi que você tenha me desculpado e te gostei, mas... Não está difícil de ajudar você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é o Frieza? Mas o que é o que é isso? O que é isso? Meu Deus! Eu sou o Guilherme Oz e vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!